E tem novidades no caso da estudante de Guapiaçu, que foi morta por um homem, a quem deu carona por meio do WhatsApp. Saiu o laudo da necrópsia do corpo de Kelly Cristina a cada muro. Dá uma olhada. O laudo mostrou que a morte da radiologista foi por asfixia. O crime foi cometido mediante estrangulamento com uso de uma corda. O laudo confirmou a declaração de óbito preliminar, que constatou que a jovem de 22 anos foi morta por asfixia e estrangulamento. As investigações da Polícia Civil apontam que a jovem morreu depois de ter as mãos e o pescoço amarrados e ser arrastada por cerca de 30 metros. Outros laudos são aguardados para que determine se a vítima também sofreu violência sexual. A radiologista Kelly Cadamuro foi dada como desaparecida depois que saiu de casa ainda no dia 1º de novembro de Rio Preto com destino a Itapajipe, Minas Gerais, para encontrar com o namorado. O corpo da jovem foi encontrado em um córrego entre Itapajipe e Frutal no dia 2 de novembro, sem a calça e com a cabeça mergulhada na água. No mesmo dia, um homem foi preso suspeito do crime. Jonathan Pereira do Prado, de 33 anos, está detido no presídio de Frutal. Não, 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 não. Não, 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 não.